E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Domingão, dia de review, vamos falar de tênis Fila Float Fly. Perfeito pra iniciantes e pra quem quer muito, muito conforto, mesmo que você seja experiente. Confere hoje, logo depois da vinheta. Vai, Brunão! E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Coedores. Se é a tua primeira vez aqui, já clica em inscrever-se. Se você é antigo na casa, mais obrigação ainda. Clica em inscrever-se, dá o joinha aí, dá o joinha pra cima pra ajudar a gente, compartilha, ativa o sininho pra receber notificações, beleza? Hoje, domingo, a gente fala de produto aqui. E vamos falar do Fila Float Fly. E você compra pelo primeiro link na descrição, você usa o cupom, entra lá pelo link, usa o nosso cupom CC10 pra pagar mais barato e ainda ajuda o canal. Fechou? Vamos mostrar de perto esse cara, que é um tênis muito macio, muito fofinho, perfeito pra quem tá começando na corrida e pra quem já tá na corrida, mas gosta de tênis com muito amortecimento e conforto. Pra, seja pra provas longas, pra treinos regenerativos, ou mesmo pra passear no shopping, esse tênis é ótima opção. Vamos mostrar de perto, falar das características e daqui a pouco eu volto. Bora mostrar de perto esse bichão então? Olha, cara, o tênis é bonito, hein? O tênis é bacana, chama atenção mesmo. E tem muitas outras cores, viu? Dá uma passada aí nas cores, ó. Tem cores mais discretas, menos discretas. Vou mostrar esse aqui de perto, ó. Aqui, aquele puxadorzinho pra ajudar você a calçar. Eu acho que sempre ajuda, é legal. Aí, a entressola dele que chama atenção, parece um tenão de astronauta, né? A gente vai falar mais dessa entressola daqui a pouquinho. Fila grande aqui. É bem bonito, ó. Esse aqui, aqui tem uns detalhes. Será que eles estão dizendo que eu estou meia-vida? Será que a fila está falando que eu estou com energia na metade? Não sei, não entendi esse detalhinho aqui, mas muito bacana. O tênis é bem bonito, de verdade. E aqui, o float, né? O float que é este material da entressola. Já vamos entrar então na entressola, vai? Esse material aqui, ó, que é muito, muito macio mesmo. É um tênis em busca de amortecimento. Pra você que busca amortecimento, esse é o tênis. Esse material, ele é bem macio, ó. Vocês conseguem visualizar? Ó, tá vendo? Ele é bem macio, bem airadinho. Airadinho, lembra, mas ao mesmo tempo que lembra, é bem diferente do boost da Adidas, né? Mas é uma espuma, assim, ó, toda airada. Se fosse um chocolate e essa entressola, seria um souffler, sem dúvida. Tá vendo? É o mesmo que você cortar um souffler na metade. Muito macio e é um tênis muito confortável. Assim que você coloca no pé. Uma coisa que sempre me perguntam, que número eu compro? Preciso comprar um número maior? Não, compra o mesmo número que você usa no casual, que ele tem a forma grande. É bem tranquilo e bem confortável. Pode comprar o mesmo tamanho que você usa. Indo pra sola aqui, ó. Isso que a galera gosta. Quer dizer, tem um pró e tem um contra. Muita borracha, mais resistência, aumenta um pouquinho no peso. Mas tá vendo? Ele é coberto em toda a extensão da sola. Praticamente aqui, você nem vai conseguir atingir essa parte com o chão. É, atingir essa parte no chão. Mas ele é todo, ele tem borracha reforçada, tanto aqui no calcanhar, quanto aqui na região do antepé. Então é um tênis muito durável. Esse tênis aqui eu já fiz uns bons 40 quilômetros e tá, nem, nem, nem mexeu com o loguinho da fila aqui, ó. Bem inteirão. O tênis é bastante confortável, muito macio, perfeito pra quem quer conforto. Aqui um detalhe que eu gosto de mostrar, ele é bem, ó, dá até pra vocês verem a transparência aqui do meu dedo, ó. Ficou bacana esse take, hein? Ó, nunca tinha feito, gostei. Pô, fiquei orgulhoso de mim agora. Dá pra vocês verem como ele é um mesh leve, bem airado, tá? Tem sobreposição de tecidos, mas ele é bem airado, bem tranquilo, bem respirável o tênis. E a língua também eu vou conseguir mostrar, acho que dessa forma. Não, não vou. Aqui tá meio escuro. Aqui, ó, tá vendo? A língua abraça todo, todo o pé. Ela é uma língua bem, bem, ó, tá vendo, ó, bem larga, né? Mas muito fininha, particularmente eu gosto. Não tem enchimento a língua, é uma linguetinha. Amiguinhos, amiguinhas, esse tênis aqui tem drop de 10. Embora tenha esse soladão que possa enganar, de repente você acha que é um tênis que tem um drop maior, ele tem 10 de drop, 10 milímetros atrás mais alto que na frente, certo? E o peso desse tênis aqui no tamanho 43, ele pesa 360 gramas. É um pesão que eu tenho, mas ele é um tênis com muito amortecimento, paga no peso, é mais pesadinho, beleza? E aí, me fala se você tem um float fly, coloca aqui nos comentários. A galera que já comprou, que eu conversei, tá bem feliz com o resultado, tá bem feliz com o tênis, viu? É da mesma levada do Racer Silva e os dois tênis fizeram bastante sucesso. A fila tá fazendo o tênis legal, com preço bem mais competitivo do que outras marcas aí, né? Tá chegando barato, os tênis são bons, são confortáveis, a galera tá gostando. Deixa seus comentários aqui. Fechou? Muito obrigado. Beijo nas crianças. Jesus no coração. Tchau pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho